Vandinha é a maior criadora de tendências nessa festa. Estou meio tonta. O que está acontecendo? Temos que copiar isso também? Isso doeu muito! Vandinha! Ainda bem. Eu posso ouvir seus batimentos cardíacos. Sério, DJ. Esse é literalmente o pior momento. Vandinha! O coração dela não está batendo. Ah, sim! Ela está viva! Oh, oh! Ela morreu de novo. Você a matou? Não! Foi você! Polícia? Houve um assassinato! Melhor policial de todos os tempos à sua disposição. Onde está a vítima? Aqui no chão! Cadáveres me assustam. Tem certeza de que é policial? Faça alguma coisa. Tudo bem. A autópsia diz que ela está morta. Vou delinear o corpo a giz. Isso não parece bom. Isso não parece bom. Assim fica muito melhor. Pronto! Uma foto para lembrar. Estou pronto. Cuidem-se. Ah! Esqueci de tirar uma selfie. Valeu! Ei, espera! O que fazemos? Tem cadáver! Confiram as imagens de vigilância para descobrirem quem foi o assassino. Boa ideia! Oh, Dinha! Vou descobrir quem fez isso com você. Bem, eu deveria fazer login. Vou tentar adivinhar a senha. Não está funcionando. Alguém sabe? Deixa-se! Eu cuido disso. Feito! Você é um gênio! Eu sei! Estamos prestes a ver a verdade. Obrigado, mãozinha. Espere, o quê? É super pessoal. Quem diria? Parem de rir! Vamos assistir ao assassinato real. Quê? Aquilo excluído? Mas como isso é possível? Quem apagou o vídeo é o assassino. Você? Foi você, vampiro? Não! Já sei. Aqui estão algumas evidências. Brinco da Ladybug. Ops! Admita! Você está por trás do assassinato. Não! Não fui eu, eu juro. Por que você apagaria o vídeo? Então, a coisa é... Os biscoitos eram tão bons. Comi todos. Ops! Mas eu não queria ser pega em 4K. Hum... É por isso que eu apaguei. Mas eu não matei a Vandinha. Confira. Estou falando a verdade. Veja, compre os biscoitos. Sim! Ladybug não fez isso. Afinal, quem é o assassino? É você! Não! É você! É você! Parem! A detetive Liz está no caso. Estou pronta para chegar ao fundo disso. Devemos procurar uma pista. Vamos lá! À frente da investigação está a detetive Niddy. A maior de todos os tempos. Mas essa é a Vandinha. Ah, é? Eu confundi as fotos. Agora está bom. Ah, sim! Detetive Niddy. Eu vejo. Vejo duas mordidas. Hum... Quem poderia ser? Drácula? O quê? Não! Não fui eu! Pega ele! Ele voou pra lá! Bora! Não deixem ele fugir! Ali! Peguei! Quem? Vá pra base! Aí vem a bola! Isto! Quem você acha que é? Calado? Bem, conte Drácula. Diga por que você matou a Vandinha. Eu não matei ela. Foi isso que aconteceu. Fiquei faminto. Eu estava de saco cheio. Então eu queria algo mais forte. A coisa é... O DJ estava dançando demais. Quanto a sereia... Não tem ideias. Ela não cederia. Desculpa. Então me aproximei da Vandinha. E os meus dentes sofreram as consequências. Resumindo, eu não matei a Vandinha, entendeu? Não estamos comprando suas mentiras. Tem alguma prova? Aqui. Agora eu tenho só uma presa, viu? Ok. Você está fora da forca. Vamos continuar a procura. Ei! Me deixe sair! Meu pé! Vem! Continuando procurando pistas. Aham! Uma mecha rosa enrolada. Longue e rosa. Qual de nós tem esse cabelo? Sereia! É seu? Não, não é. Não tenho nada a ver com isso. Você está presa por suspeita de assassinato. Então, diga por que você matou a Vandinha. Não fui eu. Ok, eu vou contar tudo. Vi seus looks antes da festa. Eu não poderia deixar de experimentá-los. Máscara já lê de bug. Sou uma super guerreira. E a capa do Drácula. Ah, vestido da Vandinha. Ela tem alguns movimentos de dança matadores. Ops! Alguém está chegando. Tirei rapidamente meu vestido e coloquei de volta. Meu vestido? Estranho. Ufa! Ninguém desconfiou de nada. Foi o que aconteceu. Você não acredita em mim? Meu cabelo está em todos os lugares. Eca! É verdade! Eu disse! E no meu terno? Eca! Agora tenho que limpá-la seco. Mais uma trilha falsa. Desculpa, galera. O oceano está poluído. Então meu cabelo está caindo pra caramba. O que faremos a seguir? Não faço ideia. Eu também não. Tenho que chamar a polícia de novo, eu acho. Oi, precisamos de uma mão. Oi? Nossa, ajude! Nós podemos cuidar disso. Quero todos os detalhes sobre o que vocês estavam fazendo na festa. Estávamos conversando, bebendo suco. Então do nada a bandinha caiu e morreu. Depois que ela tomou o suco. A pista deve estar no copo dela. O copo? Óbvio! Isso foi tão óbvio! Oficial, você foi super prestativo. Tchau! Estamos em busca do copo. Drácula, começando por você. Mostra o que você está escondendo. Uma arma? Tá. O que tem aí? Uma grade da cripta da família. Uh, faz cócegas! Devemos mudar o detector de metais para o modo plástico. Tudo limpo. Vamos lá, Drácula. Vamos lá, sereia. Você também, Ladybug? Nada. A busca foi um desperdício. Mancha de batom da bandinha. Eu encontrei. Esse é o copo dela, com certeza. Vou tirar as impressões digitais. Onde estão as impressões digitais? Aqui. A quem pertencem? Quem tem dedos assim? Não faço ideia. Sereia, deixa eu ver sua impressão digital. Não. Ladybug, sua impressão digital. Não. Drácula? Drácula, é a sua vez. Tudo bem. Uma brincadeira de vampiro. Eu quero sua mão de verdade. Também não combina. Ah, já sei. Mãozinha, onde está você? Aqui, gatinho, gatinho. Aqui. Aham. Foi você. Não, é um erro. Pare. Você está preso. Sou inocente. Vem, me diga. Por que você matou a bandinha? Eu não matei ninguém. Eis o que aconteceu. Eu estava no meio de servir lanches e bebidas na festa. Quando Drácula entregou seu copo para a Enid. Obrigada, vampiro. Tão legal da sua parte. Então Vandinha pega o copo e agita. Obrigada, mãozinha. É! Esse é o copo. Quem derramou o suco nele? Foi a sereia. Foi ela. Obviamente. Opa! Sereia? Onde ela está? Pega ela. Agora. Fique bem aí. Ufa! Estou sem fôlego. Minha garganta dói. Pare. Não beba. Tá tudo bem. Ufa! Você pode me colocar em um túmulo precoce. Desculpa. O suco não está envenenado. Quem está chorando? De onde vem esse barulho? Quem? Você está por trás do assassinato? Não! O que é de errado com você? Eu a amava. Não vamos cair nessa. Aqui, olha. Minha querida amiga. Ah, Vandinha. Ela era muito jovem pra morrer. O que é isso? Dá uma olhada. Resta uma única mordida. Quem poderia deixá-la? Parece uma picada de aranha pra mim. Igual. Mas por que uma aranha? Acho que é minha aranha. Mas isso é uma loucura. Está guardada em um pote trancado. A aranha fugiu. Há uma aranha assassina assolta. Podia literalmente matar todo mundo. Há uma aranha assassina assolta. Ah, não conte a ninguém. Quem é a próxima vítima? Hum, uma pizza! Vou querer uma fatia. Enid, você é uma selvagem. Hum, uma pizza! Comendo como uma animal. Meu Deus! O que está acontecendo comigo? Você é alérgica à pizza? Não, mãozinha. Não coma. Tarde demais. Maravilhoso. Vou chamá-lo de cauda da vingança. Vandinha, o que fazemos? Essa calda é o resultado de toda a pizza. Megan nos deu a pizza. E essa é a resposta. Ai, o que foi isso? Cadê a Megan? Quem é você? Uau! Ela é uma deusa! Olá! Ela me libertou! Espera, deusa! Um, dois, três... Um sonho! Socorro! Pense, Vandinha. O que você pode fazer? Ah, meu livro de feitiços. Essa é a única coisa. Como transformar um ser humano em uma sereia? Ingredientes, um esqueleto de peixe, um dente de dragão, suco de mandrágora. Vamos começar a fazer poções. Apresse-se-se! Não quero ser sereia! Aqui está o esqueleto do peixe. Dente de dragão. Pronto. Para logo, Vandinha! Essa calda me faz parecer gorda. Aqui está o suco de mandrágora. Robô estúpido! Robô estúpido! Dente siso de dragão. Afiado! Soco de mandrágora. Eca! É forte! Misture, não agite! Hum, cheira bem! Como eu me explico isso pra mamãe? Dedos cruzados para que funcione. Beba isso, Enid. Você vai se sentir diferente. Ei, Enid! Suta água viva! O que é isso? Isso é estranho. Vou conferir. Aparentemente, transformamos a sereia em uma pessoa diferente. Tome mais um gole, Enid. Tudo vai embora. Nada pode me ajudar! Ah, calda estúpida! Agora não posso usar meus sapatos favoritos. O que devemos fazer? E se... Não, muito perigoso. Como sair dessa bagunça? Ei, mãozinha! O que está rolando? Precisamos de um médico. Isso pode ajudar. Enid, pega sua calda. Vamos procurar um médico. Não quero sair. O médico vai nos ajudar. Mãozinha? Mostre-nos o caminho. Não posso deixar isso acontecer. Estou pronto! Deusa! Doutora? Olá! Minha besta tem uma calda crescendo nela. Precisamos nos livrar disso. Você poderia nos ajudar? Seu rosto parece tão familiar. Não! Você está se confundindo. Muito bem! O que fazemos com a calda? Eu tenho um remédio infalível. Uma terra não! Deus não! Está pronto! Vá em frente! Está bem! Coitado! Eu me livrei da calda! Eu me livrei da calda! Estou livre! Parabéns, mãozinha! Que tal você dar uma chance, afinal? Bandinha, descubra outra coisa! Não quero ser sereia! Tudo bem! Você não está sendo útil, Bandinha! Calma, Midi! Não consigo ouvir a minha música através de todo o seu choro! Estou tão feliz que vocês meninas estão em apuros! Tá bom! Tenho uma ideia! Olha! Eu sou uma sereia também! Assim como você! Feliz agora, Best? Ah, sim! Eba! Somos bestes sereias a partir de agora! Somos sereias, eu e você! Temos caudas e olhos de peixe! Nossas escamas brilham pra valer! Minha amiga sereia é minha bestie! Elas estão se divertindo muito! Como assim? Show maravilhoso! Ah, sim! Ser sereia é incrível! Vamos pra fora! Vocês estão felizes demais! Não por muito tempo! Uh! O quarto da minha deusa! É meio... Boil! Incrível! Ops! Uma vítima aleatória! Pronto! Ninguém viu nada! Meu violoncelo! Quem é o responsável? Alguém está em grandes apuros! Mãozinha, cadê você? Mãozinha, vem cá! Oi, eu sou o Mark! Fora daqui! Quer dizer, acabei de chegar! Fora do... Meu... Quarto! Você deixou bem claro! Pelo menos pegue as flores! Não! Uh! Feme fatale! Ei, botinha! Mantenha a cabeça erguida! Quer jogar? Muito bem! Sereias preste pra sempre! Elas estão se divertindo de novo! Mas e eu? Ei, meninas! Vocês devem a sua transformação de sereia a mim! Mexe de novo? Não! Isso é imperdoável! E a banheira? Boa ideia! Isso é divertido! Oi, menina! Estou dentro! Meio! Uau! Megan! Não! Por que não querem ser minhas amigas? Está resolvido! Eu também vou me tornar uma sereia! Então elas vão me perdoar! Uau! Então é assim que a cauda desaparece! Ainda precisa lavar! Você tá de volta? Oi, meninas! Tão chato! Mãozinha! Estou pronto pra basicamente qualquer coisa! Estão chegando, meu amor! Ele está de volta! Hora de me livrar dele! Uau! Vandinha, é você? Deusa! Oh, pessoa errada! Com licença! Muito bem, Vandinha! Então eu tava tipo... As unhas não combinam com o meu cabelo! Oi? Você é uma nova garota? Nós não gostamos de você! Isso é um jogo? Au! Eu quero jogar também! Eu perdi! Aí está você! Estou dentro! Nunca! Eu vou conseguir o que quero! Não importa o que aconteça! Fique lá! Eu vou tomar o seu lugar! Vamos lá, Enid! Quer um pouco de suco? Você não é Enid? Quem é Enid? Enid? Enid, responda! Ela não vai! Eu amo essa música! Tenho que sair! O telefone da Enid! Ela está desaparecida! Onde eu fui parar? Onde eu fui parar? Que lugar é esse? Como faço pra sair daqui? Alguém! Socorro! Ah, é você! Vamos brincar! O jogo está começando! Saque! Au! Eu não sou muito boa nesse jogo! Por que não podemos ser amigas? Onde você está, Enid? Uma visão dirá! Olha! É tão bonito! Vocês são minhas melhores amigas a partir de agora! E seu não! É necessário uma visão diferente! O que foi que ela viu? Enid está no armário! Vou encontrá-la! Enid! Eu tenho uma ideia melhor! Você mesma se senta lá! Diretora! Qual é o problema? É a Vandinha de novo? Parada! Por que você não está na sala de aula? Corre! Tenho que invadir o armário da Enid sem que ninguém veja! Essas fotos de Best são tão adoráveis! Não mais! Tanta amizade! Isso vai jogar lá fora! Jaqueta da Enid! E o urso dela? Eu tenho uma pista! Inacreditável! Enid está se escondendo aqui? Tchau! Tem um minuto de silêncio aí! Ninguém pode incomodá-la agora! Conta a chave! Estará segura! Ah, não! Estou presa! É divertido! Mas eu não tenho tempo agora! Mãozinha acende! O telefone dele está no silencioso de novo! Apertem o joinha para que o Mãozinha pegue o telefone o mais rápido possível! Uma chamada? É a Vandinha! A espuma está atrapalhando! Muito melhor! Vandinha, fale! Socorro! Pode deixar! Estarei aí em um minuto! Então, como eu abro esse baú? A fechadura é forte! Difícil de pegar! Preciso de ajuda! Desbloqueando! Eu te devo uma, Mãozinha! Bate aqui! Eu realmente tenho que ir! Vou sair daqui a qualquer custo! Aí está você! Opa! Oi! Café! Pra você! Eu estou bem! Você não quer isso? Mudei de ideia! Eu realmente tenho uma ideia! Vou deixar uma mensagem pra Vandinha! O que ela está fazendo? Eu gostaria de um café com leite, por favor! Claro! Ufa! Aparentemente, Nid gosta de seu café com leite! Anotado! Hum? O quê? Esse é o copo da Nid? Por que Megan tem ele? Aqui estão as rosquinhas! Mas onde está o café? Nid! Eu vou te encontrar! Ah, não! Eu vou substituir a sua visão! Um quarto? Não! Cinema! Eu sei onde você está! Aqui está o cinema! Nid! Espere! É um filme 3D! Você precisa de óculos! Posso entrar agora? Esses óculos não são bons! Não! Também não! Certamente não! Absolutamente não! Essa é minha chance! Vandinha não vai ver nada com os óculos! Disparse! Ei! Precisa de óculos? 20 dólares servirão! Esses são alguns óculos estranhos! Eu não consigo ver nada! Vou ajudar! Sem problemas! Aqui estamos! Tchau! Quem é? Chega! Vandinha! Estou de saco cheio de suas travessuras! Vá para a aula agora! Meu trabalho é tão estressante! Estou tão perto! É muito alto! Um banquinho, é claro! Tão pesado! Ops! Olá! Esse coelho é pra você! Que fofo! Obrigada! Ela amou o animal! Bola fofa! Confio em você! Uma missão importante! Ajude a Enid! Uma nota pra Vandinha! Mudei de ideia! Não preciso de coelho! Sou alérgica a pelo! Tudo bem! Isso certamente vai dar certo! Vou levar o coelho de volta pra loja! Uma nota? Ajude a Enid! Onde você está? Trunzu! Estou aqui! Qual de vocês viu, Enid? Diga a verdade! Não! Hum... Ei! Posso ser útil? Você a viu? Claro! Vamos lá! Aqui está ela! Fofa! Não! Não é ela! Não saia! Ela é mais assim? Perda de tempo! Pra onde você está indo? O que foi que ela não gostou? Como essa coisa funciona? Posso abri-la com um clique? Não! Você esqueceu! Ah! Você precisa apertar o botão para o elevador V! Espera aí! Estou dentro! O que é isso? Tchau! O corte de cabelo ficou super fofo em você! Ninguém! Ah! Essa fonte é irrelevante! Isso é muito melhor! Vou levar as coisinhas também! O que ela está fazendo? Ah! Entendi! Eu não vou tirar meus olhos de você! O que está acontecendo? Você de novo? Oi! Ei! Eu vou descobrir onde Enid está no momento em que eu tocar em você! Não é tão fácil assim! Ah! O que é isso? Espere o quê? Entendi! Enid! Aí está você! Você é quem a escondeu! Me leve a minha amiga! Tudo bem! Esse é o lugar! Sua amiga está aqui! Enid! Quê? Você me enganou! Óbvio! Você não vai sair tão cedo! Tchau! Como é que você está aqui? Me deixe sair! Estou aqui por engano! Você é procurada! Então você está ficando na cela! Quero ir pra casa! Quero ver a Vandinha! Quer brincar? Sinto falta da Vandinha! Quer ir ao cinema? Não! Eu não quero assistir a um filme! Tudo é ruim quando a Vandinha não está por perto! Entendi seu ponto! Não se pode forçar uma amizade! Meus métodos não são bons! Uma laranja? Tire o prato cor-de-rosa! Ela é histérica! Uma xícara de chá? Um copo cor-de-rosa? Você é hilária! É isso! É a Kim! Vandinha! Aguanta firme! Vamos abandonar isso primeiro! Opa! Yay! E substituir por um cartaz diferente! Ei! Há um novo criminoso procurado! Isso é loucura! Você pode ir! Vandinha! Finalmente! Tão comovente!